Bom dia pessoal, meu nome é Débora, esse é o canal Alfa Retriever e hoje a gente veio com dicas sobre os cuidados com as mamães, ou seja, todo o cuidado que a gente teve com a Lucy desde o cio até o término da gestação e vamos continuar tendo até ela parar de amamentar. Pessoal, então a gente já vinha há muito tempo planejando essa gravidez da Lucy, antes que ela entrasse no cio, ela já estava vacinada e a gente resolveu, junto com a veterinária, seguindo orientações dela, que deveriam ser dados duas doses da V10, a múltipla, antes que ela entrasse no cio, para que efetivamente quando chegasse o cio dela já estivesse protegida e futuramente conseguisse passar essa proteção para os filhotes. Então o que a gente fez? A gente tinha uma noção de que ela entraria próximo do meio do ano no cio, a gente pegou, deu duas doses da múltipla, com intervalo de 15 dias, tá? Para você conseguir dar vacina, a cadela precisa estar vermifugada, isso é muito importante, manter o vermífugo em dia. Pessoal, não adianta, não tem para onde correr. Vermífugo é caro se ele for composto, tá? Ele precisa proteger contra todos os tipos de verminose. Então antes da vacina, a gente foi lá, vermifugou ela direitinho, fez a vacinação. Quando ela entrou no cio, sem dúvidas, eu fui lá e vermifuguei novamente, tá? Então tinha certeza que o organismo dela estava totalmente limpo. Outra coisa, não é hora de economizar nesse momento, tá? Tenho certeza que se você, algum parente seu, uma gestante, por exemplo, ela vai comer a melhor alimentação possível, ela vai ter o máximo de cuidado possível. Então, com a sua pet, com a sua cachorrinha, não é diferente. Então a gente manteve o tempo inteiro. Ela já comia ração super prêmio antes de estar no cio, antes de ficar prêmio. E ela continuou comendo. O que eu fiz foi melhorar a ração, tá? Há um tempo atrás eu gravei um vídeo que eu ia para alimentação natural com elas, né? Que eu ia deixar de dar ração. Eu faço um vídeo no próximo vídeo, eu posso comentar sobre isso, o que aconteceu, por que eu mudei novamente, tá? Enfim, o cuidado que a gente teve foi com vermifugo, foi com vacinação. Alimentação tem que ser super prêmio. Gente, não tem pra onde correr. A menos que você possa complementar de uma forma orientada por veterinário, se possível, veterinário-nutricionista, né? Cuida da nutrição dos animais, pra te orientar nessa hora da alimentação natural. Aí tranquilo, né? Tudo bem. Se tiver alguém te orientando pra não faltar nenhum nutriente pro animal, aí você pode fazer de boa. Pessoal, então eu já falei de todos os cuidados que de uma forma são cuidados na parte financeira, né? Coisas que você tem que comprar, que você tem que pagar. E por último e não menos importante, o apoio emocional, pessoal. É importante que você sempre esteja mostrando o seu pet que você ama ele, que você tem cuidado com ele. Se possível, que você deixe ele conviver com você no dia a dia. Ou seja, dentro da sua residência. Se você não puder, dentro da sua residência, quando você estiver no seu quintal, na área onde o cachorro fica, solte ele, por favor. Conviva com ele o dia a dia. Passe um tempo com ele pra criar aquele vínculo. Eu não concordo com o pessoal que deixa o cachorro preso no canil. Desculpa, pessoal, mas eu não concordo. Que o cachorro fica como um objeto ali, preso, isolado da família. Eu acho que isso daí não é legal. Mas assim, é opinião, né? Minha opinião, pessoal. Então, não é assim que os nossos cães são criados, tá? São criados com apego mesmo, como se fossem crianças. São membros da família. Então, são esses cuidados que, se alguém tá pensando em colocar a fêmea para procriar, né? Que são conselhos que a gente dá, assim, que deu muito certo. O apoio emocional foi muito importante na hora do parto dela. Pra quem não assistiu o vídeo anterior, aos 61 dias, ela deu cria a 11 lindos filhosos, porque ela estava muito forte. O parto ocorreu tudo bem, porque ela estava muito bem de saúde e também teve muito apoio emocional da família toda. Então, gente, isso é primordial, tá? É meio que o segredo do sucesso pra dar tudo certo, pra ser tudo em paz e pra trazer felicidade à família. Porque, se não tiver esses cuidados, pode ser que alguma coisa não dê muito certo e só acabe trazendo transtornos, tanto pro animal como pra família. Pessoal, muito obrigada por assistir. Se puder dar uma ajudinha pra gente, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. E até a próxima, pessoal. Valeu!